A Mãe 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 Vieste ao mundo para seres feliz Embora tenhas muito o que aprender Seguindo em frente e acreditando em ti Pois só assim tu irás crescer Olhos cintilantes são como as estrelas do céu a brilhar Por vezes tão distantes do calor de um colo onde sonham repousar Vieste ao mundo para seres feliz Embora tenhas muito o que aprender Seguindo em frente e acreditando em ti Pois só assim tu irás crescer Olhos cintilantes são como as estrelas do céu a brilhar Por vezes tão distantes do calor de um colo Onde sonham repousar Sempre sem sossego E um rosto E um rosto matreiro Pésitos descalzos Pésitos descalzos E um olhar feiticeiro Pedem-me com justiça Que os deixem correr e brincar Pésitos descalzos Não querem a infância perdida De muitos meninos sem lar Pésitos descalzos Pésitos descalzos Pésitos descalzos Pésitos descalzos Pésitos descalzos Pésitos descalzos Vieste ao mundo para seres feliz Vieste ao mundo para seres feliz Embora tenhas muito o que aprender Seguindo em frente e acreditando em ti Pois só assim tu irás crescer Vieste ao mundo para seres feliz Um beijinho para ti e até logo